O que aconteceu? Tá arrebentando a corda? Como assim? Ninguém nem teve que fazer nada e já tá dando problema Você tá passando vergonha, minha aranha Você tá passando vergonha, cara Não dá pra ser assim O que isso tá acontecendo? Você gostaria de ver um resumo De tudo que aconteceu até agora? Tá, vou assistir Se for chato, a gente pula Ahn... Gente, eu não consegui Fazer pintura ainda Legal Gente, spoiler do Primeiro Homem-Aranha Spoiler Spider-Man é Homem-Aranha Pra quem não sabe Aí quando a crise do bafo do diabo começou A coisa ficou tensa Parecia que todos os inimigos do Spider estavam à solta Tava Foi difícil Foi, o Miles ajudou Spider-Manos Ele tá me treinando E eu tô ficando muito bom No lance de balançar com a teia Pronto Eu ainda tô aprendendo A conciliar isso Com o resto da minha vida Escola Amigos Casa nova Eu mudei pro Harlan Faz pouco tempo Mas tem uma coisa Eu não vejo a hora De saber o que vem por aí Eu também não vejo a hora Olha, gente Este é o Miles Morales E estamos aqui Peraí E aí, pessoal Aqui é o Ed Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Dessa vez com o Spider-Man Miles Morales Um jogo inédito Você não veio em lugar nenhum Não tem nenhum vídeo Desse jogo no YouTube Só aqui Por quê? Você vai falar que eu sou mentiroso Não Não, eu não sou mentiroso Todos os vídeos são no PlayStation 5 E eu estou jogando no PlayStation 4 No PlayStation 4 Eu tenho certeza que você não assistiu Então, gente Já tivemos alguns spoilers Da primeira temporada Da primeira temporada Do primeiro jogo Que eu zerei E gostei bastante Principalmente De ficar passeando com a Theia Então, gente Então vamos começar Porque não tem muito mais o que falar, né? Então, sem mais delongas Vamos lá Selecionar a dificuldade Amigão da vizinhança Amigável Incrível Espetacular Ele começou no incrível Então eu vou no incrível Vamos nessa Esse metrô não chega Por que que ele está andando de metrô Se ele é o humano-aranha? Ok, são dois manos-aranhas agora Não Spider-Manos Já falei errado É Spider-Manos Estou atarefada Na sede da campanha Você fez as compras Para o jantar? Te manda a lista Pode deixar Beleza Um diálogo Super normal Mãe dele não sabe Que ele é o novo Homem-Aranha Pessoal Se você virar o Homem-Aranha Um dia Conta para a sua mãe, tá? Ela vai ficar Nossa Você vai ter que ficar Dando umas desculpas Poradas Entendeu? Ah, mãe Eu estou fazendo trabalho da escola Sendo que você nem está na escola mais Conta para a sua mãe O comboio já está saindo Vamos nessa Ah Eu achava que era só O Miles Morales Nesse jogo Mas parece que eles vão trabalhar Em dupla mesmo Mas você não tinha o que fazer Na lojinha? Gostei dessa roupa dele Ele tem estilo A gente já começa voando Balança Isso aqui é muito legal Sim Eu estou indo para... Ai Estou batendo o prédio Corre Nossa Gente, isso aqui é muito legal Cheguei Vamos lá, vamos lá Eu estou relaxado, Miles A gente consegue Chegamos Ah, ele está tomando café De cabeça para baixo Com muito, muito cuidado Tá bom Hora de ir Ele acertou na lixeira Certo, Helix 2 Nós vemos você Essa É uma operação importante Pra caramba Certo Centenas de criminosos Fugiram da balsa ano passado Agora é hora de devolver eles A polícia não vai se arriscar A gente está levando Os prisioneiros para a balsa Tem muita interferência aqui Um dos caras que ajudou O Dr. Ock está aí? Acho que sim Pode ser o Vulture Pode ser o Scorpion Pode ser Alguém maior Ah, não Temos um problema O que aconteceu? Está arrebentando a corda? Como assim? Ninguém nem teve que fazer nada E já está dando problema O que está acontecendo? Gente Deu tudo errado Sem ninguém nem fazer nada Nossa Por isso Por isso que eu não faço trabalho De Homem-Aranha Olha que perigo Carga comprometida Equipe de emergência enviada Aguarde Alex 2 Pete foi mal Desculpa, cara Foi sem querer Relaxa A gente consegue Só temos que conter Antes que Ah, esses são os super vilões Que estão aí presos Antes que isso aconteça Quem é esse? É o Rhino Gente, esse cara Deu trabalho no último jogo A gente já vai começar Enfrentando ele Ah, pronto O Homem-Aranha original Vai ficar com ele A gente vai ter que Bater nos outros só Toma Toma, toma Esquivei Bora, bora Foi fácil Foi fácil O Rhino tá voando agora Isso é rodeio Parece rodeio Homem-Aranha tentando Se equilibrar ali em cima Eita Bola Esquivei Vou me curar Me curei Mas eu não precisava me curar Eu não tomei nenhum dano Aí, bati com a caixa de correio Consegui De repente deu certo Eles vão fugir de carro? Não é nessa jeito Estubir em cima do carro E ir atrás deles? Ajuda o Homem-Aranha, Miles Como é que ele ainda tá Segurando em cima do carro? E agora? E agora? E agora? O policial viu? O que que eu faço? Deu impulso Passei no meio do prédio Gente, isso é muito legal Esquiva Eu não consigo nem ouvir os diálogos Eu tenho que só perseguir ele, né? Eu não consigo fazer nada Ui, escapei Eu nem percebi Eu só vi o sentido da aranha na cabeça dele Agora a gente vai alcançar? No filme? Boa, Miles Agora é só a gente Temos que guiar Desviar dos obstáculos Onde estamos? Gente, que jogo sensacional Cuidado Não acerte as pessoas O bom é que ele continua fazendo tiradas engraçadas Eu não consigo nem entender Bebê Salva a criança, Miles E volta Nossa, mas você é brilhante X Continua o rodeio Isso O Homem-Aranha tirou o trem do caminho Ele é uma ameaça Papai Noel Ele é uma ameaça Nas últimas Muito fácil Talvez Ah não, esse é o jornalista É o JJJ Ganhou o troféu O rodeio do Rino Sabia que parecia um rodeio Aí, tá vendo? Qual vai ser a desculpa que ele vai dar pra mãe? A mãe não cai numa dessa, tá? Já tô avisando Falei, não minta pra sua mãe Bora, alcança Passamos na explosão Cheguei Em dupla Não sei Ele não cansa, não? Ai Nossa, mas voou longe O que é isso que tá explodindo? Não, não, não Gente, mas que destruição Cuidado Tem uma bazuca na sua frente Desviei Pronto Certo Consegui derrubar todo mundo aqui Isso, a jaqueta rasgou, Miles Você vai falar o que? Do leite de coco Agora? Ih, tá ali o Peter Ferrou Ferrou Ferrou, estamos ferrados Ele não morreu Ele não morreu não, né? Não, ele tá respirando Tá saindo fumacinha da boca Vem Pode vir que eu tô pronto Pode vir Ele tem poder? Que isso? O que é isso? Eu perguntei primeiro Soco Venom Gente, toma Soco Venom Causa atordoamento Venom com impacto Inimigos atordoados por Venom Sofrem dando bônus Com ataques básicos Tá bom Beleza Bate, bate Bate que ele tá atordoado Pode bater Ai Tinha que ter desviado Bate Toma Foi Boa Dei um golpe nele Ai Cura, cura, cura Sai de perto Toma Beleza Ai Nossa Eu quiquei no chão Gente Esse bichinho aqui Não é legal não Não é bonzinho Desviei De novo Rodeio Na parede Ai Sai Sai Não tô enxergando Toma 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 Poder Nossa 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 Eu tô sem pena dele Vai, 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 vai Ai, tomei Nossa Tomei muito Ele tá sem pena de mim também Vai, bate com ele na parede Toma Soco Venom Eu falei Soco Venom Aí eu tô sem poder Venom Agora eu consegui um Beleza Exatamente Se você ficar quieto é melhor Vai, vai, vai Parede Toma Soco Venom Matei Não, não matei Não, o Homem-Aranha não mata ninguém Ele prende Nossa Mas aí foi Foi bonito demais Soco Venom Girando Você tá vivo Quase Não, pessoal Gente Nossa Só Nossa Simon Krieger Sou chefe de pesquisa da Rockstone Energy Muito prazer O prazer é nosso Certo Foi mal A gente destruiu sua propriedade Só um pouquinho Fizeram um favor Acabamos de comprar um lugar E íamos derrubar tudo Pra reconstruir Mas Vocês foram mais rápidos Queria agradecer Os dois Derrubar o Reno Esse cara é mal Sozinho Você vai longe, amigo Valeu Essa voz não é de gente do bem Que nada A gente segura ele Pra polícia Sabe, sempre achei Que essas super tropas São um exagero Até Algo assim acontecer Ele vai fazer algo Com o Reno Foi muito bom Conhecer vocês E faça-se a luz Alô Esse cara é mal Eu tô nessa Há oito anos Sem ajuda E pode acreditar Eu já dei muita bola fora Mas é assim que se aprende O que é isso? Presente de Natal Pizza Mas primeiro Criou uma pizza Vamos dar uma caminhada Aqui pela rua Que o Homem-Aranha Passei Ô, 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 ô Ô, ô Faixa de pedestre Por favor Tudo bem Olha lá Aquela pessoa ali Tá falando no celular Realmente o Homem-Aranha Passando do lado dela Não é nada demais Que que é isso? É um rato? Gente, o rato Pega o rato Como é que vocês estão aqui Parado de boa Com um rato No meio da rua? Qual o problema de vocês? Ele tá no seu pé Ele está no seu pé Sai daí Sai daí Esquece o táxi Olha o rato Gente Cidade não tem jeito Saí com as meninas Pessoal, não tem nenhuma menina Aqui em volta Ela está mentindo Por que você tá mentindo Pro seu marido? Gente, essa é uma cidade difícil Essa é uma cidade Que em dois minutos Eu já tô preocupado Com esse cidadão Que isso? Ele tá dando Dançadinha Peraí Deixa eu fazer isso Na luz Que que é isso? Por que que ele tá Dançadinha? Quem é que fala Ver uma coisa dessa E continua normal? Que absurdo Vou pra próxima missão Você tá passando vergonha Homem-Aranha Você tá passando vergonha Cara Não dá pra ser assim Você acha que é normal Do nada Você chegar na frente De alguém Vestido de Homem-Aranha E dar uma dançadinha Não Presente de Natal do Spider Presente de Natal do Spider Ah, foi o presente Que ele recebeu Lá em cima Ele não abriu Como ficou? É a roupa clássica Ah, olha gente Já tem outros trajes Tá Eu tenho o traje Que eu tava antes Eu tenho esse aqui Do Spider Verso Que é legal Também E eu tenho O traje Não é tão legal Assim Não é tão legal Tem o Spider Treino Ah, não tenho Não Traje grande responsabilidade Eu sou clássico Ah não Ele tá com joelheira E cotoveleira Não 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 Vamos ao traje Do Spider Verso Pronto Use essa modificação Para vislumbrar o Spider Verso E ver a materialização De efeitos sonoros Não sei se ajuda muito Mas parece legal Use essa modificação Para ir para o Spider Verso E faça o traje Equipado E imitar a estética De uma terra diferente Beleza Eita Que ele se move Diferente Olha só Pessoal Vocês estão vendo Isso não é Queda de quadro Será que é o traje Pronto Tirei o negócio Do traje Pessoal Agora ele se mexe Normal Que sensacional Chegamos aqui No outro ponto Pessoal Iniciar desafio Ah desafio de combate Vamos nessa Gente agora ele está aparecendo Dos efeitos Olha isso Ai Tonk Essa roupa do Spider É muito legal Foi Agora acabou Tá Vamos lá Vamos lá Vamos consertar Beleza Pessoal 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 Acho que chegou a hora De encerrar O nosso vídeo Eu estou com muita vontade De continuar jogando Mas o vídeo Vai ficar longo demais Então se você tiver curtido Não esquece de deixar o seu like Deixe aqui nos comentários Se você quer ver mais Desse Spider-Man Miles Morales Tá certo gente? Eu espero que vocês tenham curtido Se você não estiver inscrito No canal ainda Oi amigos Valeu por falarem Desse podcast Para as pessoas Podcast? Não Pessoal Se inscreve aí Tchau Não quero ouvir podcast Tchau Valeu Até o próximo vídeo Tchau